Bom, família, tudo aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? E olha só, aí com vocês arrebentarem o botão de gostei, beleza? Vamos fazer um acordo aqui, galerinha Bom, os vídeos estão saindo mais ou menos com torno de 17, 18 minutos Vamos fazer um acordo Se esse vídeo quiser chegar a 17 mil likes Eu vou fazer um especial de Kurama e de Boruto De meia hora Então, mas tem que chegar nessa meta Então, mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo mesmo Pra eles se inscreverem no canal e deixarem like aqui, demorou, galera? Então eu conto com todo mundo na divulgação do vídeo e do canal, beleza? Então se inscrevam no canal, ativem o sininho e fiquem ligados aí, demorou? Bom, saiu uma série nova aí no canal hoje Então fiquem ligados aí, vão lá e dão uma conferida aí, é nóis, galerinha Então vem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ai, ainda bem que eu consigo dominar esse modo agora Eu tô conseguindo sair e voltar a hora que eu bem quero Ai, isso vai ser muito importante na guerra Ai, fazia muito tempo que eu não ficava lá nesse meu modo Ai, era muito chakra em mim a todo momento Mas agora pelo menos eu consigo dominar muito chakra Tipo, muito chakra de uma vez Então eu acho que eu consigo entrar no modo senin No modo Kurama E nesse modo azul tudo de uma vez Mas tá, mano Que horas são já? Deixa eu ver aqui Ai, meu Deus do céu Meu pai não colocou um relógio nessa casa Mas daqui a pouco era pro Saruto O meu tio só está chegando Ai, meu Deus do céu Eu vou continuar vendo televisão Até eles chegaram, né? Porque a porta eles já quebraram Eu acho que eles não vão quebrar Saruto! Aê, Saruto! E aí? Por que que vocês não podem entrar pela porta como qualquer pessoa normal? É que é jeito mais rápido de entrar Saruto, o que o tio só está ensinando pra você? Ah, o vovô Sasuke não está ensinando nada Saruto! O que que o seu avô Sasuke está ensinando pra você? Senão eu vou contar pra sua mãe Não, 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 mamãe não Não, 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 mamãe não, mamãe não, mamãe não Ele que falou pra quebrar a parede Foi o vovô Sasuke Ah, não, 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 não O que que você fez com ele, tio Sasuke? O que que você falou pra ele quebrar a porta da minha casa? Boruto, não, não, é Boruto É que era mais rápido, entendeu? Pra entrar aqui É mais rápido! É só você dar a volta! Não, mas é muita, muita volta que eu tenho que dar Saruto, se você quebrar a parede mais uma vez Eu vou contar pra sua avô Sakura Pra sua avó Rinata E pra sua mãe, Sarada, tá bom? Ai, meu Deus do céu, eu tô ferrado Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora Ah! Saruto, Saruto, Saruto O vovô Sasuke eu falei pra você Saruto, que foi? Relaxa, ele esquece logo das coisas, ele meio caduca Mas se ele contar pra avô Sakura e a avó Rinata Eu tô ferrado Relaxa, relaxa, Boruto Às vezes ele esquece das coisas, tá? Ô, Boruto Ah, papai, o tio Sasuke falou que você esqueceu das coisas Não! Que isso, eu não vim? Eu vou falar O que que você falou pra ele? Nada, não, 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 não Não faz nem nada Ai, tio Sasuke, você me irrita às vezes, sabia? Ai, caramba Tá, tudo bem Agora, tio Sasuke Você viu o modo que eu tô, que eu não tomo modo azul? O que que deu? Acabou o chakra, finalmente? Você acha que o chakra daquele vai acabar, tio Sasuke? O que que aconteceu, então? Eu consigo sair e entrar nesse modo Quando eu quiser agora, tio Sasuke Ah, muito engraçado Boruto, você até me faz piada Às vezes, acho que você nunca ia conseguir isso Tão fácil Você quer ver que eu entro e saio desse modo rápido? Lógico que eu quero Eu tava nesse modo faz acho que 5 minutos E eu saí, quer ver eu voltar pra ele? Vai então, vai Tá, se eu voltar pra esse modo, você não vai quebrar a parede Nem a janela de casa por 2 dias Ah, tá bom, tá bom Prometido? Prometido Então vamos lá Concentra o chakra todo em mim Ah 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 Você virou, tudo bem, você virou né Mas O que? Eu consigo sair e voltar na hora que eu quiser Ah, agora eu quero ver você voltar então Ah, eu não vou voltar agora, tio Sasuke Ah, tá bom, tá bom O Sasuke, me dá lá um pão, vai Você quebrou tudo, minha mãe não tá dando dinheiro nem pra comprar pão Porque olha as coisas que você tem que fazer ela pagar Acho que eu vou ter pão pra você, eu vou dar maçã É pro treinamento Ah Ah Eu quero comer hambúrguer Que hambúrguer? Porque o Saruto tá comendo uma carne e eu tenho que comer maçã Cadê a sua dieta, Saruto? Não, Saruto Ah, o vovô Sasuke fala que eu posso comer o que? Ah, o que já? Vem cá, vem cá, Boruto Vem cá, Boruto Você não tá fazendo a alimentação certa dele? Não, não é isso O Saruto O Saruto, vai pra lá É assunto sério Ai, que amor O Saruto tem que ter uma alimentação pesada por causa que o corpo dele É incrivelmente, tipo, precisa de muita comida mesmo Por causa que ele tem um corpo incrível, entendeu? Pra destruição Então ele precisa de muita comida pra suportar as proteínas, essas coisas, entendeu? Daqui a pouco ele fica... Ele não vai ficar gordo, por causa que o corpo dele absorve tudo Ai, tá, vamos treinar esse modo Vai, vai, filho Ai, meu Deus Vamos, filho Olha o seu treinamento Porque você vai ter que conseguir dominar esse modo seu Vai Cadê você? Meu Deus, você já tá começando a pular Tá Você tá nesse modo faz quanto tempo, filho? Desde ontem à noite Eu dormi assim O vovô Sasuke falou Quanto mais tempo eu ficasse, mais chocolate ele ia me dar O que você falou? Tio Sasuke pra ele? Não sei de nada Quanto mais tempo ele... Isso é seu treinamento, Tio Sasuke? Então, Saruto Mostra aquela coisa que tu fez ontem pra mim Que tu mostrou que, tipo, foi incrível O que ele mostrou pra você? Ó, presta atenção Ele vai fazer uma coisa e eu... Ah, eu... Não, é a coisa mais importante que eu ia falar pra ti Só que eu esqueci, agora eu lembrei Tá, ó Saruto, concentra aqui, ó Saruto, concentra nesse lugar aqui Tudo bem? Tá bom, tá bom Ó Vai, 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 vai Olha isso Saruto, Saruto, Saruto Sai daí, meu Deus Olha o que ele conseguiu fazer O que que é isso? Também não sei Ele, tipo, ele tava no banho Aí do nada ele tava berrando lá Fingindo que ele era você, entendeu? Berrando Ah, ah Nutsutsu Que eles morram Aí do nada, quando ele berrou Começou tudo a ficar assim Nas paredes Da casa O que que é isso? Será que se eu cair aqui dentro de um morro? Não, não cai aí Ele é totalmente quente Essa coisa aí É muito quente Você não tem... Não, Saruto Só o Saruto consegue aguentar Não sei como Ah, eu acho que eu consigo aguentar também Não, não cai Não cai, não cai Ah Ah, não é tão tente Tio Sasso Eu consigo aguentar isso daqui Ah, vocês dois também, né? Vocês dois Tá Mas então Essas são as habilidades Essa forma então do Saruto Ele consegue transformar isso Em meio que uma lava Alguma coisa que queima Não, mas isso aqui Não é dessa dimensão Parece Ai, e será que ele consegue Levar de volta isso daqui? Ai, agora eu caia Ai, Tio Sasso Cuidado Você não vai... Você conseguiu ficar de boa? Também Tá, então Então faz o seguinte É, Saruto Lembra que eu te falei ontem, né? Lembrar de trazer isso aqui de volta Saruto Ai, deixa eu pular, tá? Vou levar de volta Ah, chama de um burrinho Vai Aí, agora eu vou levar de volta Vai Consegui Viu, pai? Como eu tô dominando esse modo? Meu Deus, filho Qualquer idade Isso é verdade Você tá dominando esse modo mesmo Mas Eu tive uma ideia, Tio Sasso Já que o Saruto consegue fazer isso também De abrir coisas de dimensões E ele é um Meio que o oposto do meu estado Não é? A cor, não parece? Verdade Ele é meio vermelho Só que ele também tem um pouquinho da sua cor Também, tu já percebeu, né? É um pouco do branco Não sei Ai É uma cor que eu não consigo explicar Mas, Tio Sasso Eu acho que é o Seu Que vai fazer derrotar o Kawaki A forma do Kawaki O quê? E eu e o Saruto junto Vocês dois? Sim, eu tenho certeza Se a gente combinar os ataques Tipo assim Eu dar o Rasenga Ele fazer algum ataque dele Eu tenho certeza Que a gente consegue derrotar ele Deixa eu pensar Talvez seja verdade isso Sabe o que isso me lembra? O quê? Você e o meu pai Na luta contra a Kaguya Verdade, né? Mas eu vou junto Pra ver se Ah, não Não vai, dá pra ir junto Por que não? Eu vou ter que Eu vou ter que investigar outra coisa Ai, mas você não vai Não vou poder ir junto Mas você vai cuidar bem Os monstros ali atrás O que que são? Aqueles Meu Deus O que que é o Lolito Sasuke? O quê? Aqueles monstros ali atrás Meu Deus O que que é isso? Saruto Faz ele desaparecer, Saruto Nossa Tá vendo o que ele consegue fazer? Por que que tinha isso aqui na vila? Não sei É, apareceu um Ah, eu não quero saber Eu não quero saber Deixa Tá, então eu vou continuar com Com o Saruto fazendo essa técnica Tentar fazer alguma coisa junto Vai Saruto Finge que seu tio Sasuke é o Kawaki Vamos fazer um combo nele de golpes Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Por que não? Quase É É É que É muito fraco pra mim É muito fraco Então da gente fazer Não, não, não É que É que eu tenho que comer Rasenga Não 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 Tá preparado, filho? Vamos Vamos combinar esse ataque Então no seu No seu avô Com toda a nossa Não, com toda a força não, filho Senão a gente vai acabar matando Seu filho Ai, vai Vamos lá, filho Vai Ah 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 Rasenga Shuuu 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 Não O que é que você tá treinando? Eu tô deixando ele muito mais forte que antes É isso, entendeu? E agora eu consigo fazer uma barreira de proteção contra esse teu Rasenga Então você vai pra guerra também junto com a gente, tio Sasuke Lógico que eu vou Agora eu tô tipo duas vezes, três vezes mais forte que eu de antes Ah, isso é muito bom Tá, filho Vamos dormir em casa hoje Porque você tem que continuar treinando E daí o seu avô E daí o seu avô volta pra casa dele, tá bom? Tá, tio Sasuke Tá Tá Vamos, vamos, filho Vamos, pai Ai, meu Deus Mas a gente não vai ser desse modo não, filho Eu acho que era bom, né? Ai, o que você quer fazer? Que seu avô nem sua avó tá aqui A sua avó tá com a Rimaora lá em cima Ela não pode cuidar de você O que você quer fazer? Ah, eu vou ver TV enquanto isso Tchau, pai Ai, então você vai ver televisão Você já tá dormindo? Modo vermelho Meu pai tá muito orgulhoso Ai, meu Deus Essa é risada Olá Olha só, Boruto O que eu vou te dar De boas-vindas A guerra Cadê? Meu O que você tá fazendo, Kawaki? Cadê você? Estou aqui fora Meu Deus Vem aqui Saruto, acorda, Saruto Saruto, acorda Ai, ai, ai Meu Deus Saruto, cuidado O Kawaki tá atacando a gente Cuidado Fica no seu modo Cuidado, filho Cuidado Não, não, não Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, filho Você vai acabar morrendo, filho Cuidado Ele é forte Meu Deus Você conhece já Meu poder novo Já? Ai, seu maldito Sai daqui Vem aqui fora Lutar contra mim Por que o meu Rasenha Não pegou Filho, cuidado Ele é forte Não, eu vou Basta em cima dele, papai Conheça o meu Sintori Que modo é esse? Que modo é esse? Boa, filho Isso mesmo Agora você vai conhecer A força Meu e do meu filho Meu e do meu filho Kawaki Que modo é esse que vocês tem? Kawaki Que coisa é essa? A gente vai te ensinar A nunca entrar na nossa vila É, você vai ver o meu modo Você pode ter me roubado do meu pai Aaaaaaah Ai, meu Deus Está aqui no mundo Venha Ai, Kawaki Você não vai escapar agora Venha aqui Você, olha que você fez com a minha casa Eu nunca vou te perdoar Venha Venha nesse lugar aqui Venha Você acha que não Eu conheço esse lugar aqui Você não acha que uma simples técnica dessa vai me afetar, né Kawaki? Ai, por que o meu... Por que o meu razinga está sendo tão fraco contra ele? O que você está usando? Ai, esse é o seu modo Essa proteção nova Esse... Você está vendo esse líquido vermelho? Eu estou vendo Ele vem do meu mundo Quando esse líquido vermelho está perto de mim Quer dizer que eu fico quase imortal Olha isso As corais voltando Filho, cuidado Assure quem voltou Meu Deus O que ele vai fazer? Eu acho que vocês não conseguem nem trazer isso aqui de volta Por causa que esse mundo é o mundo vermelho E esse mundo não é o de vocês Eu consigo sim Trazer Trazer no mundo de volta O que? Você consegue? Você quer ver eu fazendo isso? Quero Vamos ver se você consegue Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Não me subestime por ser Por ser novo Eu sou mais forte que você, Kawaki Por que que eu estou vendo vermelho e azul E vocês dois? Boa, filho É isso mesmo que eu falava Você não consegue contra a gente, Kawaki Porque um conecta com o outro Um é metade do outro E a gente é mais forte que você E você tem o mesmo poder que eu Como você pode ter esses poderes? É impossível Nada é impossível Você saberia se você fosse um ninja de verdade Um shinobi Mas eu sou um shinobi de verdade Você não é um shinobi Você não pode falar que você é um shinobi Você é tudo Eu sou Eu sou o novo mundo Você não é um novo mundo Porque enquanto eu e meu filho Tiver vivo nesse mundo Você não vai derrotar nada Você não vai destruir a minha vila E você vai devolver o meu pai Filho Vamos pro golpe final nele Vai Concentra todo o seu poder Que eu vou conquistar todo o meu planeta E esse Rasenga Vão vindo Como isso? Não pode ser É verdade Eu treinei tanto pra vir Derrotar vocês E vocês conseguiram ficar mais forte Mas eu vou voltar E quando eu voltar Eu vou acabar com vocês dois Entendeu? E você devolve o meu pai Devolve o meu pai Devolve o meu avô garoto Seu pai está Está um pouco trabalhoso Lá ele sobreviver Na dimensão onde eu estou Kawaki Se você Encostar um dedo do meu pai Eu juro que eu vou acabar com tudo Que você mais ama Espere e verá O que vai acontecer com seu pai Adeus Maldito Filho Deixa Filho Filho Deixa Não vai trazer ele não Não compensa Mas filho Você foi muito bem nessa luta Você conseguiu bater de frente com ele Eu estou muito orgulhoso mesmo Desse seu moto Ai pai Obrigado Mas Eu acho que eu não vou conseguir Filho Filho Por favor Aguenta Meu Deus Ele usou muito chakra Eu não deveria ter esgotado tanto ele Não Filho Por favor Aguenta Aguenta Eu vou chamar sua avó Sakura Eu preciso chamar ela Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pai Se eu morrer aqui Eu quero que eu saiba Que você saiba que Eu te amo Muito Filho Não